Fala família, Luiz Zucro na área e bem-vindos a nossa aeronave aqui novamente pra poder levar vocês junto comigo nas compras que a gente tanto gosta pra poder montar a melhor beteira possível pra você e pro seu peixinho beta Pessoal, se você tá pensando em adquirir um peixe beta ou que você que já tem e tem dúvidas de como que deveria ser o melhor aquário, o melhor terrário, aquaterrário pro seu peixinho então fica ligado comigo que hoje você vai descobrir e claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações deixar o seu like, o seu comentário, me seguir em todas as outras redes sociais porque a gente já chegou e agora galera, vamos lá pras comprinhas que a gente gosta né, a gente gosta de uma comprinha bem bacana né Antes de tudo pessoal, sempre quando eu falo em adquirir um novo animal primeiro né, desculpa tá usando máscara, mas você sabe né, não tá fácil pra ninguém mas então antes de tudo em pensar em pegar um novo animal o que eu sempre falo, estude muito o animalzinho de estimação que você pretende pegar e adquirir pra sua casa porque senão, depois que você já adquiriu, vai ter muita dor de cabeça se você não souber do que se trata, o que come, aonde vive qual que é a temperatura certa, o tamanho do lugar que vai viver se vai tá bem só ficar no cantinho, se vai ter que manejar e tudo mais então, estude querendo ou não, o peixe beta é um animalzinho muito bacana pra iniciantes porque não requer muita atenção, não tem muitos cuidados você não precisa ter troca de água com tanta frequência filtros muito importantes, caros e tudo mais não ter muito preparo pra adquirir o seu aquário e tudo mais então, acaba sendo um animalzinho que eu sempre aconselho para iniciantes muito diferente se você fosse pegar um aquário, por exemplo o que eu tenho lá em casa, de quase uma tonelada de água salgada com corais, com peixes, que não é nem um pouco fácil tá, então, querendo ou não, o peixe beta acaba sendo uma boa alternativa pra você que tá pensando em iniciar aí no aquarismo o que a gente tem que levar em consideração é que o peixe beta é um animal que é natural de viver em poças pequenos lagos, pequenas poçazinhas e que não precisa de uma área muito grande pra viver até porque se você colocar um peixe beta num aquário muito grande ele pode até se estressar demais em ter que dominar muitos espaços porque é um animal que tem muito esse territorialismo dentro dele, né quer mandar no todo canto e tudo mais não é bacana você ter outros peixes também junto dele que você vai poder também estressar muito o seu peixinho beta ele vai poder atacar os outros peixinhos também então não é bacana e uma coisa que é muito normal que você já deve ter ouvido falar sobre esse peixinho específico se você colocar outro macho da espécie beta no mesmo terrário no mesmo aquaterrário, desculpa, ou no mesmo aquário eles vão brigar até a morte então nada de colocar mais do que um peixinho no mesmo ambiente é uma coisa só e num aquário relativamente pequeno, certo? então a primeira coisa que a gente tem que escolher é o recipiente, né, onde vai ficar o nosso animalzinho novo de estimação eu vou colocar nesse aquáriozinho porque eu não gosto daqueles aquários que tem fundo nem que tem a parte de cima, nem a parte de baixo enrolada com algum tipo de filtro ou com fita, algum material eu gosto de ficar assim, ó, que parece realmente que tá voando pela parede voando pelo meu quarto ali então o aquário mais basicão que tem, eu gosto desse você vai encontrar uma imensidão de outros aquários mas com uma litragem baixa, esse aqui tem 12 litros apenas então bem simples de manutenção, trocas de água não vai precisar de filtro, tranquilão vou colocar ali no carrinho não podemos esquecer de uma coisa muito importante que é a ração própria pra beta, essa daqui, né é uma Betamix Flakes, legal pra caramba e também um detalhezinho, né, que eu sempre gosto de deixar os aquários e os terrários bem bonitinhos e achei essa raiz aqui, né, muito bonitinha pra colocar lá dentro da água também e no final de tudo vocês vão ver que vai ficar bonitão, certo? bora e agora, lógico, não podemos esquecer escolher os peixes, né, escolher o peixe, no caso e temos um novo filhote aqui, hein acho que esse aqui é o mais bonitão com mais colorações e foi o que eu mais gostei no geral é um peixe beta palhaço né, um cloud aí e... gostei bastante vou levar esse aqui por nossa beteira tudo no carro e agora partiu lá pra casa pra poder montar o terráriozinho ô cara, eu tô com um terrário na cabeça o aquaterrário que na verdade nem aquaterrário vai ser só o aquário mesmo do peixe beta que chegou pra gente tá então acompanha aí vou montar tintim por tintim pra vocês verem como que é fácil e como é legal ter um peixe beta em casa então pessoal não tem segredo nenhum pra você fazer uma beteira muito bacana sim o que eu sempre falo você vai sempre encontrar aquela beteira básica um aquário com o peixe beta dentro e acabou mas eu sempre gosto de deixar um pouco mais bonito eu gosto de mostrar pra vocês aí de casa o quão bacana que dá pra fazer a vida dos seus pets ser né então o que eu vou fazer primeiro colocar aquela raizinha que a gente comprou tá colocar aqui bonitinho vou até aproveitar depois cortar essas partezinhas excedentes aqui que eu gosto de deixar bem certinho vou pegar o substrato que eu já tinha aqui em casa pra colocar dentro do nosso aquário e ser a base de toda biologia que vai ser formada nesse novo aquário porque que não pessoal não vai ser só o peixinho beta que vai morar aqui dentro vai ter muitas bactérias muitos micróbios um monte de coisa viva aí dentro tá então a gente coloca um bom substrato pra ajudar a proliferação desses animaizinhos tá então isso é essencial vou colocar um todo aqui bonitinho bonitinho lembrando hein nosso peixe beta gosta de viver em poças então pouca água água de qualidade seria o bacana sempre tem uma trocazinha bacana de água e com o melhor aspecto de poça possível né como se fosse um pequeno lago né então a ideia desse tronco aqui no centro é exatamente isso como se tivesse uma árvore crescendo no meio da minha poça então vai ficar muito bacaninha certo então coloquei aqui o substrato não tem problema fazer sujeira que depois a gente limpa e agora vou pegar a água que é essencial aqui em casa eu sempre uso água ultramente filtrada que são as águas deonizadas então assim o filtro que tem aqui para o aquário de água salgada para o aquaterrário da Thaim também tem que ser uma água muito top não dá para você pegar uma água da torneira ali e colocar no seu aquário que não vai ser muito bacana tá então eu vou lá pegar a água e já volto em um segundo então galera vamos completar aqui com água se eu coloco mais ou deixo assim deixa legal também esse aspecto do galho saindo e aí vamos deixar assim né boa aí o que eu vou fazer é só limpar minha mão aqui certo limpar o aquário o que a gente vai fazer também pessoal é um processo que é muito importante galãozinho fica quietinho um processo que é muito importante para os peixes que é você fazer a aclimatação dele no novo terrário no novo aquário no novo aquaterrário vocês entenderam né então eu vou pegar aqui o nosso peixe beta queridão e como que a gente vai fazer essa aclimatação vou pegar ele e deixar aqui dentro um tempinho até tudo estar normalizado não desisti de tirar o elástico aqui fui direto no corte para pegar opa volta para lá galinha colocar o nosso peixe beta aqui dentro e aí eu deixo uns 20 minutinhos até as duas temperaturas estarem iguais vou colocando um pouquinho da água nova aqui dentro para ele poder se sentir um pouco mais à vontade com a água e daqui a pouco eu solto o nosso espaço olha já veio aqui cheirar e conhecer a nova água e isso é muito normal enquanto isso eu vou só colocar um pouquinho mais de substrato em cima do nosso tronco para ele não querer sair voando por aí ele já tentou e é isso voltamos já já pessoal e agora sim a hora mais esperada soltar o nosso queridão aqui dentro do novo aquário dele e aí está galera eu estava conversando com o pessoal do pet shop e eles me falaram que esse peixe beta aqui está com seis meses de vida e que ele pode viver até três anos quatro anos por aí e crescer até sete centímetros então vamos ver né espero que ele viva muito bem aí dentro espero que ele curta essa nova vida dele vou deixar ele quietinho aqui junto com os nossos outros animais e é isso vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal espero que vocês tenham gostado que vocês possam montar a beteira de vocês da melhor forma possível e não deixe de mandar nos comentários o que você achou e como que está o seu peixe beta aí na sua casa certo então até o próximo até o próximo vídeo na verdade e é isso tchau 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 Tchau, tchau.